Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou o Marco Jodrigues, sou advogado, sou membro da Igreja Messiânica na jurisdição de Zona Sul, Rio de Janeiro. Esse filme que eu estou fazendo é baseado no livro do Arte de Jorei e, no caso de dúvidas, não deixe de consultar o seu ministro ou o reverendo da sua igreja. Bom, hoje eu vou estar falando para você, ministra Jorei, em atleta que faça natação. Por que natação? É um esporte que exige muito sacrifício dos ombros, das pernas, embora ele seja, de forma geral, um esporte bastante completo, para natação em particular, a gente dá uma dica para ministrar Jorei, justamente onde o ponto focal da energia do corpo flunifica mais dura a musculatura, que são no pescoço e ombro. Lembrando que atletas, de um modo geral, eles têm uma vida útil. Por quê? Porque eles trancam as máculas do corpo nos pontos de maior sacrifício muscular. Por isso que eles têm vida útil. Então, se estiverem ministrando Jorei regularmente, em atleta, ele vai ter uma vida profissional mais longa e mais feliz. Então, eu gostaria de dar essa dica para quem faz natação, para receber Jorei nos ombros e no pescoço, de modo geral. Lembrando que, para tratamento com a luz divina, eu recomendo sempre que a primeira sessão seja feita no tampo da cabeça, para que a luz divina relaxe o corpo todo e traga bons fluidos para a pessoa. E depois, em seguida, faz o tratamento de forma convencional, num prazo de 30 dias consecutivos. Em casos excepcionais, duas ou três vezes por dia. Ok? Lembrando que o tempo máximo são 30 minutos para aplicar o Jorei em qualquer parte, em qualquer lugar que você esteja. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e do carinho de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, para poder estar ouvindo outras dicas no meu canal de temas de interesse coletivo. E podendo compartilhe para outros membros da igreja e para outras pessoas também. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. E até a próxima! E até a próxima!